Olá! Quem é que não gosta de um bom polvo? E também de umas migas? Pois então, eu hoje trago-lhes as duas coisas. Polvo com migas. Uma maravilha! Seja bem-vindo às receitas do paraíso. Venha comigo ver os ingredientes. 500 gramas de couve já cortada, pimenta a gosto, azeite que baste, 300 gramas de miolo de broa esmagado, 5 dentes de alho, sal a gosto e um polvo pequeno com um quilo e duzentos. Se quiser saber como cozi este polvo, veja o nosso vídeo Polvo Alagareiro. O link fica na descrição do vídeo. Entretanto, já coloquei água a ferver, para cozer a couve. Vou temperar de sal. Vou pôr a couve. Começou a ferver. Vou deixar entre 10 a 15 minutos. Tudo depende da couve. Há couve mais dura do que a couve. Outra. Convém depois ver, se já está cozida. Enquanto a couve coze, vou já picar os alhos. Pode cortar assim, em lâminas muito fininhas, ou então moer. Eu vou moer o meu. Vou já colocar o alho na frigideira. Convém que a frigideira seja assim um bocadinho funda, para depois envolver bem a couve. Já cozeu por 10 minutos. Vou escorrer. Vou colocar o azeite. Coloco no fogão. Vou deixar o alho dourar um bocadinho, mas não queimar. Vou adicionar. Vou adicionar a couve. E envolver. A broa. Temperar com pimenta. Eu não vou colocar sal, porque já cozei a couve e o polvo com sal. Vou colocar mais um bocadinho de pimenta. Mais um bocadinho de azeite. Já está tudo bem envolvido. Vou retirar. Vou retirar. Para esta taça. Vou reservar. Vou partir o polvo. E coloco por cima. E para finalizar. Azeite. Olhem que maravilha. Que me diz então a esta receita? Se gostou, deixe seu like. O seu apoio é sempre bem-vindo. Subscreva o nosso canal. Clique no sininho, para saber a próxima receita. E também partilhe com os seus amigos. Desde já, lhe sou muito grata. Saúde e até ao próximo vídeo, se Deus quiser. Outroieran. Obrigado.